Dia de vídeo novo no canal e hoje eu vou trazer pra vocês um acabados do mês. Já tem um tempinho que eu não trago esse tipo de vídeo por aqui, mas resolvi começar a trazer novamente pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, tá? Então vamos lá que eu vou te mostrar todos os produtinhos que acabaram e contar qual eu recompraria e qual eu não recompraria. Bora lá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caica e sejam bem-vindos ao nosso canal. Por aqui eu sempre trago muitas comprinhas, cupons de desconto, dicas e, claro, eu vou trazer um pouquinho a mais desse vídeo pra vocês. E vou te contar quais desses produtinhos eu recompraria e quais eu não recompraria. E, claro, eu vou te contar um pouco do motivo, né? Então vamos lá, mas antes de começar esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui com muita dica, muito vídeo bacana, então já se inscreve no canal pra não perder nada. Além disso, deixa seu gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante e, claro, mostra que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Bom, gente, pra quem é novo por aqui, eu tenho um grupo exclusivo no WhatsApp onde eu envio as melhores promoções e cupons de desconto, tá? The Shop, Shea, Aliexpress e muitos outros marketplaces. Então, se você deseja participar, é só clicar no link da descrição. Então, por lá você vai entrar no nosso grupo e vai fazer parte. Eu envio promoções diariamente, além disso, temos cupons de desconto lá diariamente também pra vocês ganharem muito desconto nas suas comprinhas. Agora vamos lá pro vídeo. Tô com a caixa aqui de acabado, esse mês tá cheia, gente, realmente bem cheia. Vou começar com esse kit de shampoo e condicionador da Cadivel, o R Remedy. Bom, gente, esse produtinho aqui eu recebi em uma caixinha, tá? Uma box de assinatura. E, sinceramente, eu amei. Eu não tinha ainda experimentado essa marca e ela, simplesmente, ela deu muito certo com o meu cabelo. Eu, sinceramente, amei demais esse produtinho. Com certeza esse produto aqui eu recompraria porque ele é muito, muito bom. Vamos passar pro nosso próximo produto de hoje, que é também um produtinho de cabelo. Essa gelatina da Salon Line, gente. Eu tenho vários produtinhos da Salon Line. Eu compro bastante deles. E essa gelatina aqui, sinceramente, eu adorei e com certeza eu recompraria. Só não vou recomprar novamente agora porque eu já tenho vários produtinhos ali pra mim usar e eu fiz pranço, então nem tô usando gelatina esses dias. Mas eu gostei bastante e com certeza eu recompraria. Bora pro nosso próximo produto, que também é pro cabelo. Só tô pegando produto de cabelo, mas calma que tem outros produtos também. Que é essa máscara, tá? Da Jacksonine, Cachos Perfeitos. Bom, gente, essa daqui tem mais uma pequenininha. Que é essa daqui também, ó, da Jacksonine, de Cachos Perfeitos também. Essa máscara aqui eu também recebi na minha caixinha. Acho que foi na caixinha da Glam. E eu amei demais essa máscara. Gente, ela deixa o cabelo super hidratado. É um produto que vale muito a pena. Com certeza eu recompraria esse produtinho aqui porque ele é muito, muito bom. Pra quem tem cachos aí, gente, essa máscara vale muito a pena. E vamos pro nosso próximo produto de hoje, que é esse creme hidratante corporal, né? Da The Body Shop. Gente, esse produto tem um cheiro maravilhoso. Vocês não estão entendendo, é muito, muito gostoso mesmo. Além disso, ele deixa a pele super hidratada e cheirosa. Então, com certeza, eu recompraria esse produto. Vamos passar pro nosso próximo produtinho de hoje, que é esse daqui. Que é a Geleia de Banho, gente, da Natura. O Moo. Recebi esse produtinho na minha caixinha da Glam, tá? E, sinceramente, é um produto muito, muito bom. Com certeza eu também recompraria esse produto. Lembrando que a gente tem cupom de desconto da Glam aqui na descrição. Vai só pegar e já ir correndo assim na sua Glam também pra receber vários produtos. Bom, gente, o próximo produtinho de hoje é esse sabonete líquido íntimo da Anivia. Que eu já recomprei ele porque ele é muito, muito bom. Esse produto aqui, gente, vale super a pena. E eu sempre tenho ele aqui em casa. Quando eu comprei ele, depois eu recomprei novamente. E já comprei mais de um aí pra ficar aqui. Pra mim, pra quando acabar, eu já tenho. Então, vale muito a pena. Bora pro próximo. Que é esse spray, gente, da Short Care Design. Ele vem nessa embalagem de 150ml. E eu troquei esse produto lá na minha caixinha da Glam também. Troquei com os pontinhos que eu tinha, tá? E ele gostei bastante dele. Ele é um produto muito bom. Deixou meu cabelo muito, muito macio. Então, gostei bastante. E vamos para o próximo. Mais um produtinho para o corpo. Que é esse Balm de hidratação profunda da Caterine Brough. Essa marca que eu conheci através de uma caixinha. E, sinceramente, eu amei muito. Já recomprei esse produto. Ele vale muito, muito a pena. Realmente traz uma hidratação profunda aí pra sua pele. Então, com certeza, eu recompraria esse aqui. Bora pro próximo, meu povo. Que é esse condicionador de camomila. Da Natura e Trope. Bom, gente. Esse produto aqui, eu acho o preço dele um pouco salgado. Então, talvez eu não recompraria ele por esse motivo. Tem produtos aí que oferecem praticamente a mesma coisa que ele. E tem o valor bem mais em conta. Então, eu acho ele muito salgado o preço, tá? Por isso, eu não recompraria. Bora pro próximo produtinho. Que é essa bruma capilar antioxidante. Da 2-1-2. Tá, gente? Essa bruma aqui eu recebi na minha caixinha da glândula. Só que, assim. Eu não vi muita diferença em relação à aplicação desse produto no meu cabelo. Então, não é um produto que eu recompraria. Porque eu não vi... Não trouxe tantos resultados assim. Então, eu não recompraria esse produtinho. Mas só por esse motivo. Bora pro próximo de hoje. Que é esse creme para pentear da Cetapum. Que, com certeza, eu recompraria. Ele tem um cheiro maravilhoso. Deixa o cabelo realmente modelado. Então, gostei bastante desse produto e recompraria novamente. E o próximo produtinho de hoje é esse tônico da L'Occitane. Que eu recebi na minha glândula também. E que, sinceramente, eu amei. Que pena que veio nessa bala de 50ml. Eu vi grande. Porque ele é muito, muito bom, gente. Vale muito a pena. E eu recompraria. E o próximo produtinho de hoje é esse creme para pentear da Hidges Shoulders. Que eu também recebi na minha caixinha da glândula. E eu gostei bastante desse produto. Com certeza, eu recompraria. Ainda mais que ele é para caixas, né? Ele deixa realmente os caixas super hidratados. Então, gostei bastante desse item. Vamos passar para o nosso próximo produto de hoje. Mais um produto de cabelo. Que é esse gel de definição da Salon Line. Que eu, sinceramente, amei. Então, eu recompraria esse produtinho. Ele deixa o cabelo super definido. Amo, amo. Então, com certeza, recompraria. Mas tem mais ainda. Meu povo, não acabou, não. Calma aí. Temos esse creme para mãos. Da Natura Todo Dia. Que também vem na minha glândula. E eu, com certeza, recompraria. Ela deixa a mão super hidratada. Vale muito, muito a pena mesmo. Mais, mas... Creme facial aromático da Foe Elements. Produto muito bom. E com certeza, eu também recompraria. Apesar do preço dele ser um pouquinho mais salgado. É um produto bom. Então, eu recompraria sim, tá? Bora pro próximo. Que é Cicero Facial da Salon Line. Eu usei esse produto por um tempinho. Mas, sinceramente, não vi tanta diferença. Tem alguns produtos aí no mercado. O valor mais ou menos do mesmo preço. Que traz basicamente o mesmo resultado. Então, eu não recompraria ele. Porque eu não vi muita diferença. Mas é um produto muito bom. E o nosso próximo produto de hoje. Essa máscara facial da Mari Maria Mecamp. Que, sinceramente, é uma máscara muito boa. E, com certeza, eu recompraria novamente. Recebi uma caixinha. E valeu muito a pena. Bora pra mais um produtinho de cabelo. E temos esse condicionador da Pantene. 3 Minutos Milagros. Que eu, com certeza, recompraria esse produto. Vale muito a pena. Ele deixa os cabelos super hidratados e macios. Então, é um produto muito, muito bom. E eu recompraria. E o próximo produtinho de hoje. É um shampoo e condicionador, gente. Que é esse daqui. Da Debianco. Que, assim, eu não gostei tanto dele. Mas, eu acho que não fez... Não... Eu não vi tanta diferença desse produto no meu cabelo. Então, por esse motivo, eu não recompraria ele, tá? Mas, já teve alguns produtos da Debianco. Que eu usei. E que, realmente, eu amei. Mas, esse aqui, não gostei tanto. Então, eu não recompraria ele. E o próximo produto de hoje é esse creme hidratante para as mãos. Que eu comprei na Shopee por um precinho muito barato. E ele valeu muito, muito a pena, gente. Esse produto deixa as mãos super hidratadas. Então, eu gostei bastante. Com certeza, eu recompraria esse produto. E o próximo de hoje, gente. É uma miniatura. Que é a copa para o corpo. Da Natura, tá? É o de castanha. E, com certeza, eu recompraria. Ela tem um cheirinho maravilhoso. Eu gostei bastante. E o próximo produto de hoje é esse bálsamo labial da L'Occitane. Que eu gostei bastante. Com certeza, eu vou comprar esse produto. Valeu muito, muito a pena. Mais um shampoo e condicionador saindo por aqui. Que é esse da Cadivel, da Nita. Com a Nita, né? E, sinceramente, eu amei esse produto. Ele tem uma qualidade muito boa. Eu não esperava isso, sinceramente, desse produto. Mas valeu muito a pena. E eu recompraria. E o próximo produto de hoje é esse sérum capilar da Cadivel também. Que, gente, me surpreendeu bastante esse produto, sinceramente. Ele deixou meu cabelo super macio e muito, muito cheiroso. Então, valeu muito, muito a pena. Eu até já tô olhando de novo pra recomprar esse produto. Porque vale muito a pena. Eu sei demais dele. E o nosso último produtinho de hoje, gente, desse vídeo. É esse sérum da PL. Não sei se vocês conhecem essa marca, mas ela é muito, muito boa. Esse sérum, gente, simplesmente magnífico. Já recomprei dele, com certeza, porque valeu muito a pena. E esse sérum é maravilhoso, valeu muito a pena, gente. Já corre pra comprar o seu, porque valeu muito, muito a pena mesmo. Bom, gente, esses foram os nossos acabados do mês. E, claro, se você já testou algum desses produtos, deixa aqui nos comentários, comenta a sua opinião sobre o produto, se você gostou. Se você recompraria, não recompraria, deixa a sua opinião. Porque cada pessoa é diferente. Então, cada produto pode ter resultados diferentes em você do que teve em mim. Então, deixa aqui nos comentários e divide a sua opinião com a gente, porque ela é muito importante. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, que toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui. Muita dica, promoção, cupom, desconto. Então, já se inscreve no canal pra não perder nada. e ficar por dentro de tudo que a gente possa. Além disso, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!